Para aumentar as estatísticas de acidentes envolvendo carro, moto, caminhão, enfim, mais um aconteceu em Paranaguá no começo da tarde desta quarta-feira, envolvendo dois carros, desta vez um Fox com placas de São Paulo, dirigido por Rafael, que é natural também de São Paulo. Segundo informações, este Fox estava andando sentido e o Defonso Munhoz da Rocha cruzou a preferencial de um Renault Megane, dirigido por Wilson, que colidiram lateralmente. Segundo informações, este Cross Fox capotou, fazendo com que o condutor fosse hospitalizado. O SAMU veio rapidamente e atendeu mais esta ocorrência. E aqui dá para perceber, no chão ficou aí os destroços deste carro, deste Fox e também pedaços do Renault Megane. Está aí mais um registro deste acidente que aconteceu em Paranaguá. A gente mostra aqui bastante pedaços, a marca de freio ficou também na rua. Os moradores da região ficaram bastante assustados com mais este acidente que aconteceu aqui em Paranaguá, aumentando, repetindo as estatísticas. Então, está aí. Felizmente, o condutor foi para o Hospital Regional de Paranaguá, teve alguns ferimentos leves, está em observação. Já o motorista do Renault Megane nada sofreu. Então, registro de mais um acidente aqui na cidade de Paranaguá.